Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distação O meu corpo era sua diversão Mas combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, cê viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Alô galera de Caraí, Minas Gerais Alô Maranhão, aquele abraço do Rony Alves Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distação O meu corpo era sua diversão O meu corpo era sua diversão Nós combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, cê viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Saiu na madrugada, cê viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar É o suíno e docinho Cê é Rony Alves A solidão tá me custando caro Que os barato que eu tomo Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tu tá deixando claro Que dormir sem você assim não dá Vou pros meus rolê Pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai Mais, mais É um lá pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Cê é Rony Alves A solidão tá me custando caro Que os barato que eu tomo Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tá deixando claro Que dormir sem você assim não dá Vou pros meus rolê Pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai Mais, mais É um lá pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Atualizou, bebê Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Atualizou, bebê É Rodei Alves Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Você e você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E eu Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro É o Zulingue do Mocinho Um abraço pra galera de BH Alô Belo Horizonte Eu vi seu coração de pedra Vira virar de algodão Viu seu orgulho me jogar no chão No instante em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia Enquanto acordou Eu vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando bem mais de uma hora Olha ela aí E olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta É o Piseiro do Mocinho E seu coração de pedra Virar de algodão Viu seu orgulho me jogar no chão No instante em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E aí quando acordou Eu vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando bem mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ela aí E eu aqui Já tô te escutando bem mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Alô galera de Governador É o mocinho chegando, bebê Sucesso do mocinho É Rony Alves Só você não vê E um dia vai se arrepender Depois de tudo que eu fiz Pra te fazer muito feliz Você não está dando valor A quem te deu tanto amor Lembrar das férias em Paris E do rolê em Salvador Quando me ver com outra vai lembrar Quando bater saudade vai ligar Você vai chorar nega Aí você vai chorar nega Aí você vai chorar nega Vou dar e ver com outra vai lembrar Quando bater saudade vai lembrar Você vai chorar nega Aí você vai chorar nega Chora não, bebê Chora não, bebê Só você não vê O dia vai se arrepender, depois de tudo que eu fiz Pra te fazer muito feliz, você não está dando valor A quem te deu tanto amor, lembrar das férias em Paris E do rolê em Salvador, quando me ver com outra vai lembrar Quando bater saudade vai lembrar, você vai chorar nega Aí você vai chorar nega, quando me ver com outra vai lembrar Quando bater saudade vai lembrar, você vai chorar nega Aí você vai chorar nega, quando me ver com outra vai lembrar Quando bater saudade vai lembrar, você vai chorar nega Aí você vai chorar nega, quando me ver com outra vai lembrar Quando bater saudade vai ligar Cê vai chorar, nega Ai, cê vai chorar, nega Sucesso com o mocinho Alô galera, de novo cruzeiro Minas Gerais, seguida abraçou Atualizou, bebê Serronei Alves, o mocinho Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei uma foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração, mas eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer É o swing do mocinho Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Mas hoje não é meu dia de sorte Achei uma foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração, mas eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E o telefone de contato é 031-981-06-2009 Atualizou, bebê Serrone Alves O mocinho É sempre assim Você enxerga este dia, amor O meu coração E depois some Porque não para pra pensar Que esse amor Tá me machucando demais Se já não sente mais amor Segue o seu caminho Que eu vou seguir o meu O meu Meu coração já se cansou Te amou mal resolvido Sem juízo Sem juízo Em seus braços não durmo mais Vou viver minha vida Longe de você Em seu corpo não toco mais Não toco mais Nunca mais Nunca mais Você enxerga este dia, amor Você enxerga este dia, amor O meu coração E depois some Porque não para pra pensar Que esse amor Tá me machucando demais Se já não sente mais amor Segue o seu caminho Que eu vou seguir o meu Que eu vou seguir o meu O meu Meu coração já se cansou Te amou mal resolvido Sem juízo Em seus braços não durmo mais Vou viver minha vida Longe de você Em seu corpo não toco mais Não toco mais Nunca mais Alô galera Dilha Bela Sou o Sebastião Caraguatatuba Ubatuba Aquele abraço Do Rony Alves Precisei de mil prazes certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conheço alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Uma loucura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou que não tem mais conversa Agora dá-me com essa Agora dá-me com essa Conheço alguém Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Uma loucura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou que não tem mais conversa Agora dá-me com essa Agora dá-me com essa Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro É o piseiro do bocinho Passando o dia a gente tá ficando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te dei a chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Mas com a minha marca no seu pescoço Alô galera, tipo Luna Aquele abraço Faz tempo que a gente tá ficando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te dei a chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Zé Romei Alves O Mochinho É o Mochinho Falando de amor Faz tempo que eu tô a procurar de alguém Que me dê amor e que me queira bem Eu encontrei você Faz tempo que eu tô a procurar de alguém Faz tempo que eu tô a procurar de alguém Que me dê amor e que me queira bem Eu te encontrei É você que eu encontrei na madrugada Querendo fazer amor Eu me apaixonei É você que eu encontrei na madrugada Querendo fazer amor E eu me apaixonei É o swing, bebê Zé Romei Alves O Mochinho Faz tempo que eu tô a procurar de alguém Que me dê amor e que me queira bem Eu encontrei você Eu encontrei você Faz tempo que eu tô a procurar de alguém Que me dê amor e que me queira bem Eu te encontrei É você que eu encontrei na madrugada Querendo fazer amor Eu me apaixonei É você que eu encontrei na madrugada Querendo fazer amor Querendo fazer amor Eu me apaixonei É você que eu encontrei na madrugada Querendo fazer amor Eu me apaixonei Eu me apaixonei É você que eu encontrei na madrugada É você que eu encontrei na madrugada Querendo fazer amor Eu me apaixonei Quem tá apaixonado dá um gritão aí É o Mochinho Bebê Enquanto uns aposta a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não dava certo Que nós dois não combinava Tá se mantendo de raiva Tá se mantendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Da semana não passava Tá se mantendo de raiva Tá se mantendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na cara Enquanto uns aposta a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente Quem disse que a gente não dava certo Que nós dois não combinava Tá se mantendo de raiva Tá se mantendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Da semana não passava Tá se mantendo de raiva Tá se mantendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Da semana não passava Tá se mantendo de raiva Quem torceu contra nós dois Não passava Mas tomou na cara Já é a quinta vez E você chega assim do nada, e dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez, que eu conheço outra pessoa Tô beijando outra boca, depois que eu conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Solteiro não trai, solteiro não trai Solteiro não trai, solteiro não trai Toca mocinho Já doeu, mas hoje não dai mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, e o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Simples te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Simples te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, e o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Simples te dizer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Simples te dizer Mas eu já superei você Já doeu Já doeu Mas hoje não dói mais É o swing do mocinho Quase uma missão impossível Fazer amor com seus pais em casa Já pensou se rola um quadra Em mim não ia sobrar nada Sua mãe Ela gosta tanto de mim Seu pai Virou meu parceiro de baralho Eles não sabe Eles não sabem o quanto que a gente aprontou Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nê, 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 nê Sua mãe Ela gosta tanto de mim O seu pai virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o quanto que a gente aprontou Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse, nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Um sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse, nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Um sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse, nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Um sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse, nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Serronei Alves, naquele sofázinho de dois lugares Eu vou te buscar, bebê, Serronei Alves Fernando de Noronha, não tem mais o mesmo brilho sem você aqui As noites de Goiânia, fica até sem graça com você longe de mim A Amazônia fica preta e branca, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador sem você Em você Chalalalalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Chalalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Chalalalalala Já tentei pedir tudo sem você não dá Chalalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Eu vou te buscar Amazônia fica preta e branca, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador sem você Sem você Sem você Chalalalalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Chalalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Chalalalalala Já tentei pedir tudo sem você não dá Já tentei pedir tudo sem você não dá Chalalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Chalalalalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Chalalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Chalalalalala Já tentei pedir tudo sem você não dá Chalalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Eu vou te buscar No começo eu não entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se movendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra E que dividi seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E que dividi seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade amante não quer ser amante É o piseiro do mocinho E a gente foi se movendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra E que dividi seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E que dividi seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E que dividi seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E que dividi seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade amante não quer ser amante É piseiro que fala, bebê Já foi! Repertório novo do mocinho Atualizou, bebê! Serrone Alves Não tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar a vez de que liga Me vê Uma dose pra salvar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada vai Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de mocinho É um mocinho É um mocinho ao vivo menino Atualizou, bebê! Me vê Me vê Atende aí Atende aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama Eu não tô nem aí Eu tô nem aí Eu tô nem aí Eu tô nem aí Pensando bem Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz É que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Eu já agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Nem te confiei Aonde eu errei Sua ingrata Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz É que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Não, tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Nem te confiei Aonde eu errei Sua ingrata É o swing do mocinho Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Alguém menos complicado Complicado E não tivesse no presente Carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava De uma filha e carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava De uma filha e carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava De uma filha e carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava De uma filha e carinhoso é mais difícil de esquecer De uma filha e carinhoso é mais difícil de esquecer Me chame de mocinho De uma filha e carinhoso é mais difícil de esquecer De uma filha e carinhoso é mais difícil de esquecer Eu tô com pressa Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera De uma filha e carinhoso é mais difícil de esquecer Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Basta fotos juntos Contate já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Basta fotos juntos Contate já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Atualizou, bebê! Serrone Alves Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eita porra! Eita porra! Eu adoro 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 Eu adoro